Desvirtuado e condenado a seu filho que deu errado Injustiças do mundo me tornaram derrotado Comercializam padrão, vendem como ser bonito Uma beleza sem noção Salve rapaziada, aqui quem fala é um só E hoje eu vou fazer a reação e a opinião do som novo Que saiu aqui no canal do Rashid Se chama Aeroporto, Hotel e Show Mano, vamos ver como é que tá esse som aí Desde que o Rashid tá fazendo o álbum em construção Que eu comecei a fazer react aqui no canal Que eu tô pra fazer uma react dele E mano, sempre dava um bagulho errado Sempre, até quando eu olhei o clipe sem sorte Tipo, eu me identifiquei muito Porque tinha muita coisa, mano Que dava errado quando eu ia fazer react dele Então finalmente a gente vai fazer aqui Vai sair a react do Rashid aí E vamos ver como é que tá esse som Rashid, eu curto o trampo dele muito, mano Então, meio ansioso aí por esse trabalho dele Também não tava esperando, mano Vamos ver como é que vai tá Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever E se você gostou do som que tocou aqui na introdução Esse som é o som meu Tá disponível aí no link pra você dar uma conferida Fechou? Bora pro vídeo então, mano 1, 2, 3 e play Yeah Rashid, Renan, Saman Lisboa, pega eles Foco na missão Do aeroporto pro hotel Do hotel pro show Do show pro hotel de novo De olho no voo Cedinho eu vou E se der tempo eu chego em casa Yeah No avião escrevi isso aqui Últimos dias só passei em casa pra dormir Tenho levado cores onde vou Quando vi O mundo pra mim virou tipo um livro de colorir Jantares chiques com ídolos Mó doideira Mas também sou eu na barraquinha do pastel de feira Contra olhares frívolos Somos símbolos Transmitindo luz O beat toca a mente e sente estímulos Ressoam no meu peito os ciganos Versos dignos Que me descrevem mais do que poderiam os signos Um milhão de ouvintes O Spotify aponta Tô tentando botar o mesmo número na minha conta Comendo mal às vezes Dormindo mal também Contraditório pros seis isso me faz viver bem Nem tudo é belo pra quem dirige Mas funciona Olhos na estrada Deixa a paisagem pro carona Nunca me imaginei num voo pra Barcelona Aviso o Messi minha caneta também emociona Tipo uma indireta no Twitter Meu rap fala com você Mesmo quando não te menciona Do aeroporto pro hotel Do hotel pro show Do show pro hotel de novo De olho no voo Cedinho eu vou E se der tempo eu chego em casa No avião escrevi isso aqui Sentido Europa Nada mal pra quem viu o que eu vi Destino Paris Polar no Louvre Peraí Não foi ali que eles filmaram o clipe do Jay-Z E se separa-ri No Samu La Rue Conhece o Peri Lausanne Ou Serra de Jaci Saí da poltrona Quem diria que Meu português quebrado Conversaria com tantos idiomas Um disco pesado Um livro pesado Um primeiro semestre abusado Minha ego trip tá anos a frente Esses caras se gabam das roupa Mas até meus chinelos são independente Lembro de uns dias na merda Ver minha alma num foço Que vitória mais leda Até minha pele era osso Dani me deu mó força Fui parar no RJ Mix tape, emicida DVD do Projota Estúdio com uma arecha Um EP com um camal Beat do parte 1 Gravei com um manubral Refrãozão do Crioulo Batidão do Kaique Fiz meu mundo girar junto com a ponta da Vick Aeroporto pro hotel Do hotel pro show Do show pro hotel De novo De olho no voo Eles contaram toda a história Tá ligado? E se der tempo eu chego em casa No avião escrevi isso aqui Mas no metrô, no busão Eu já fiz isso aqui A questão não é onde eu fiz isso aqui E se enquanto a diferença eu fiz nisso aqui Agora todo mundo fala de business aqui Mas quantos realmente fazem business aqui? Nós precisamos ser leões firmes aqui E vários tão boiando tipo cisnes aqui Me perguntam sobre empreendedorismo Penso negócios da música não são pra turismo Entre ganhar grana com isso e ter uma carreira Que seja real, bem sucedida, existe um abismo Por isso toco minha carreira como um instrumento Com estudo e paixão Negócios com a cabeça Arte com coração Porque primeiro eu sou um artista Dinheiro é só um detalhe Me tornei detalhista Porém nem tão simplista Eu sou meu maior hater e meu maior fã Mas nos seus ouvidos achei abrigo Então enquanto eu cantar E vocês me escutarem Toda vez que eu viajar Levo vocês comigo Nossa É isso Foda, mano Foda Foco na missão Rashid é foda, né, mano? Mano, curti demais a música Sério, tipo É difícil eu não gostar de uma música do Rashid hoje em dia, tá ligado? Eu não sei se é porque ele consolidou muito bem o trampo dele De uma forma que Tudo que ele faz Acaba gerando uma qualidade Muito boa Porque de repente Eu curto muito o estilo de rima dele Mas o fato é O trampo tá com muita qualidade, tá ligado? Eu gostei também dos assuntos que ele abordou ali Ele falou então Um pouco sobre o business que tá rolando Por trás do rap Uns anos pra cá, né, mano? Tá rolando isso De rap realmente começar a dar dinheiro E a galera se interessar A galera de fora do movimento Se interessar por conta dessa grana Por conta disso Se eu rolar mais investimento e tudo mais Então Achei interessante Ele tocar um pouco nesse assunto Eu gostei bastante da proposta do Sol A parte que ele fala Que resume a proposta desse som Ele fala assim, ó Enquanto eu cantar e vocês me escutar Em todo lugar que eu viajar Levo vocês comigo Então Dizendo que Por mais que ele que viaja Ele vai transformar em som E a gente vai acompanhar isso Com as rimas dele, tá ligado? Então Eu achei que Essa parte aí Ela sintetiza bem O que ele tá querendo passar Na música, tá ligado? Que é esse momento Positivo que ele tá tendo, tá ligado? Tá conseguindo fazer as coisas Tá conseguindo viajar Através da música Ou não Talvez através de dinheiro Mas enfim Ele tá conseguindo fazer as coisas, tá ligado? E A parte mais foda, mano Que eu achei Foi essa que ele Trouxe todo o histórico dele Resumidamente, tá ligado? Então falando ali Da mixtape com o MC Do DVD com o Projoto O estúdio com o Marechal EP com o Kamal Gravar com o Mano Brown Refrão do Crioulo Beach do Kaique Então todos esses elementos E todas essas pessoas, meu São coisas que Foram acontecendo Gradualmente, tá ligado? Na vida Do Rashid E eu acho que isso Sintetiza bem O quanto Tu não desistiu do teu sonho Te traz vitórias, tá ligado? Então ele não desistiu do sonho dele E aos poucos Ele foi Tendo vitórias Mano Fazer arte E fazer rap E não é só por dinheiro, tá ligado? Olha o tanto de vitórias Que o Rashid Elencou aí Então cada uma dessas Foi uma vitória, tá ligado? Que ele foi tendo No decorrer da carreira dele E dinheiro foi só uma consequência disso Então achei muito interessante Tudo que ele trouxe O assunto da música Até o formato audiovisual Que apesar de às vezes Não manter o mesmo Enquadramento Tipo Não é enquadramento, na verdade É o mesmo tamanho Às vezes era assim Às vezes era assim, tá ligado? Deu pra entender Que é pelo fato Ele tá viajando E daí tu tem que pegar Ângulos diferentes E foi mais ou menos isso aí Minha reação Opinião, pessoal Se você gostou do som Comenta aqui embaixo Pra eu saber, mano O que você achou Que você tem a dizer aí Sobre o som Se você não concorda comigo Se eu falei alguma babagem Enfim Vamos trocar uma ideia Valeu Até o próximo vídeo Muito obrigado Um só É nóis